Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elias, tô aqui pra mais um vídeo, essa daqui é minha irmã, como vocês podem ver. E hoje galera, vamos fazer um vídeo aí inspirado no canal da FKS, que vai ser eu jogando e ela falando. Então eu vou fingir que eu sou uma garota jogando aqui, enquanto ela vai passar as causas, vai elogiar os caras e vai até ser tóxica aí pra ser um videozinho mais legal pra vocês. Vai ser uma partida na GC, com a minha conta secundária aí que eu tenho. O link dela vai estar aí na descrição, caso vocês querem ser adicionado aí pra jogar comigo e gravar uns vídeos comigo também. Beleza rapaziada? Então, bora pra partida. Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora o blakestore.com Música O que é isso? Vou pegar o C4 Embaixo, embaixo, embaixo Abri o lado Vira o prédio, esquerdinho do lado Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Eu vou olhar Django Django, 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 Django Django, Django Ele voltou o janelão, ele voltou o janelão Cuida aí Tem três janelão Janela, janela Meina avançou não Bangar uma Eu dei mais LL Boa 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 Coita Boa É isso É bem Eu sou Eu sou Ahahahahahah Você tem que ir embora Vai, 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 vai Sai desse apartamento logo A gente tinha marcando foto Tem dois altos no mercado, tem dois altos no mercado 3 L também Não tem palácio Não tem palácio Pode ir que eu roubei, pode ir que eu roubei o laranja Eu vou olhar rato Todo mundo caverso Tetris Tetris A mandinha carregou nós, diabo Tu quer falar melhor, é assim que fala É isso, a mandinha A mandinha Valeu Valeu Tem barulho, tem barulho hoje Tem barulho, tem barulho hoje Sem barulho, sem barulho Sem barulho Sem barulho Sem barulho, sem barulho É, é Tem barulho Pode ir para lá Tem barulho, tem barulho, tem barulho Passou bom bem então 3 Aeeeee Olha os golitos É, eu escolhi O que tem? 17 Tô apaixonado Mais resk e nós tudo junto Tô apaixonado Acabou meu coração tá palpitante Tá, eu queria levar essa palpitante Por isso tá aqui Jogado Jogado Um monte de joga nesse Um monte de joga nesse Um monte de joga nesse Joga não Olha um monte de joga Cadê? Caraca Obrigado E nada Caverna Caverna Me ajuda gente Vila do deus que ela morreu Liga, liga, eu falei Liga, várias vezes Olha isso Ai gente Ai gente Tô Tá Forrest Forrest Tem L Tem L Os cara tá correndo Os cara tá gerando Valeu, valeu Tá Super Tá Super É, é Vai matar 30 mano, vou até desligar o 7 depois É, tá me tomando a sua Nossa, tem 5 de cabelo Tem uma esquina Tem uma esquina Carroça cravada de algo Rato, tem rato Tá no outro, tá todo direito Onde? Caralho, tem uma partida ali É a hora Eu tô sem custo de coletivo e sem bomba Vai rápido Onde é? Conta o que tem? Eu vou meter no chão Só eu vou meter no chão Eu deixo um minuto sem granada Tem que ser Eu vou meter na primeira vez, né? Vai pra lá, vai pra lá Boa, boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morreu Tem um colado no bomba aqui Achei de fogo Cache de fogo jungle Cabeça e liga Porra Boa E aí E aí E aí E aí E aí A baseada 34 que o jogam com certeza Contra os mortos lá do outro lado Eu sabia que isso ia acontecer na gc Então se você gostou do vídeo Quer mais vídeos desses aí se inscreve no canal Vou trazer match make galera não deu Pra trazer match make que a patente aqui não tem como Não tem como trazer Precisa de ser soldado 2 Eu não jogo nessa conta secundária Se você quiser jogar comigo Vou deixar essa conta aí na descrição Deixa um like Tem um insta da minha irmã também Se vocês quiserem seguir E é nóis Valeu galera Pô é nóis E... Tchau tchau Tui Tchau